Muito obrigada aos Presidentes Muito obrigada a fazer parte dessa festa mais um ano A festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário Vamos dar início à primeira parte do espetáculo desta noite Com comédia e atos de variedades Foi coordenado por Lénio Paveira O título da comédia, a doutora Juscelina Smith Os seus autores, Carlos Menezes, Lénio Paveira José Luís Paveira, Paulo Ormão Autor da comédia João Mendoza O nosso grupo de mar e festa viva Sem mais demoras A doutora Juscelina Smith Hoje a doutora Juscelina Smith tem de trabalhar até à ponta dos cobelos Olha, trabalho para si e para mim Ainda bem, ainda bem E o Luís de Pão que eu levo para casa Não há que cramar Haja, doentes, uma abundância Porque se houver muita saúde Olha, a doutora Juscelina Smith Fica sem trabalho e manda-me para casa Para o fundo de emprego Doentes sem grãos moléstias Umas bols de barreira Umas unhas encravadas Olha, e umas cocheias nas brilhas E alguns dos arranjos em casa Nada mais que isto São doenças que não se curam com paus de galinha Tu estás a me entender Onde estás? Ai, Santa Cecília Padoeira das harmônicas É que não vai ao grupo E há a me entender Que quer a goelhar doenças Que não se curam de um dia para o outro Eu nunca fui da goelhar Mas olha, fiquei gostada de ver Alguns que andam para aí Duas ou três semanas Que as calças não montam Lá e se instruavam Há, depois, as conduíam Condoia, Sra. Doutora Há, depois, tu já estás a fazer de abençoar O que foi? Olha, tu já perdeste A nossa lista dos doentes para outros Olha, doutora, doutora E tenho tudo aqui a organizar A maioria dos doentes que venheiros São doentes Seus de longa data É sempre aquelas coisas Estilo Teres hoje também É aquele caso Daquela senhora Que vem da terceira Para se tratar com um suio Oh, oh Imagina-se Se ela vai chegar a tempo Ser atingida hoje Se a satana se atrasar Ah, por isso Olha Da parte da manhã Vamos atender este Que vai na terceira E da parte da tarde Fica com os freguetes de casa De casa De casa A gente já está acostumosa A ilha ser bom A abenada é de casquete A suia Tudo de bom E se as regras Tem falta de via Coisas como está na Anópolis Umas já as perigas E umas cruzas Destas pessoas vim em Kiesel Mas tu sabes como é É o fuice Vim para aquilo Contar as suas vidas Olha Tu caixa com uma coisa Também É não dando muita paciência Para as suas daquelas mulheres Elas briga jogos em Kiesel Fica-se zeladas Nervosas Como a panama De pressão de cavalo Vaz para o vento Oh Elas cheias de nervos Chega aqui Já parece que Tomei para morro Mas as perigas Que são friqueza A roupa não é minha Ora As coisas de mulheres E tu de mulheres Não percebes nada É verdade Doutor Ora Um dia E pus-me a verguear Com a minha mariana Com a asa Com a uma verdeira Que tomou-me um pouco de leite De almar Tu Reaste com a mariana Sim Sim A asa E cheia a casa Com a uma grandíssima cadela Ela começou a verguear-te muito E começou-me a tratar mal E olha E eu me bebo E ela sempre a tratar mal Ansel O que é que eu te fiz? O que é que fazeste? E resolvi tudo Foi com um saco de luz Com um saco de luz? Sim senhora Um saco de luz? Olha como o brother Enganotou-me Da escola de timólogos enralmados Ah De coisas nestes saco É a era das aflições Ah Sim Ora E eu ainda gostava de saber De coisas Como é Que se resolve um problema Destes com um saco de luz Que tanto que as te doi Tanto que as te doi E nunca vi em livre nenhum Que se resolve esse caso Destes com um saco de luz Mas eu vou explicar A senhora Olha Ela escheia a casa Ela começou a brigar com o muro Quase a dar por ter E fui à colosão Até agarrar o saco de luz Que aquela força toda que tinha E ia para ver cá Ela estava Ela estava Aí que ia a acção A dano Ela tinha pegado um sono Ah E ainda por cima Ela queria me bater E ver? Não Ela voltou-me a mão duas ou três vezes Porque ela estava acostumada Em casa dela Quando era só doida A mãe batia em boa Ah Aguias E ela voltou-me assim A mão duas ou três vezes Sabe-me 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 Ah Senhora da Autora Uma ceração Ficou-me a ter A 100 à hora Olha Tu dias Nesta ceração Desde muito Porque sei que aí É mais para os fracassos Que teve na flota Olha A senhora está a ver Uma máquina de lavar a roupa Aos soltes No meio da graça Foi assim que uma ceração Ficou-me Ficou-me fora dos escudilhos E ele? E ele? Senhora Ela ficou-me a uma burra A dar calços Pou-me a ladeira abaixo Com duas bilhas de água Aguias E o que fazeste o saco então? Olha Puxei Peguei o saco E lhe fui às gavetas Onde tinha Fechizes Saias Balas Sapates Boca E ceguianos Tudo para dentro do saco Luz Para dentro do remolete Ai o remolete era o saco E aí E depois como é que A vez tomou? Olha Depois ela pôs Todo o saco E ela pô-ou a dormir E peguei-me o saco Puxo-lá à porta Para quando ela acordou-se Tomar a vida E também Saí não Quando ela acordou-se Na altura Ela vinha Meia de frente Muito esbranqueciada E ela vinha Vranca, branca Tomou-te um ovulha Olha Quando ela olhou Para o remolete Que ele tinha feito Ela ainda quis fazer rechão A negar-se A tomar o remolete E desde lá no cinto Que o agarrei em ela Com as duas mãos Toma-se que as ios Pequenos Diz antigamente Para tomar a colher Valor de figa De bacalhau Mas que é óbvio A senhora da altura Há esses Que falam saco Mas eu tomo Bacalhau agora A senhora da altura E peguei-lhe um saco E disse-lhe um saco Bacalhau agora E disse-lhe a ela Toca um narco Já se faz estar E ela pegou Dere que nunca mais Toma-se disse Nente Ensina Então Ensina foi o saco A colher A colher Eu vou ela pegar É lá Há de ver Estão de tempo Para me contar isso Já preciso A colher E penso que a senhora Também Deveu a passar A colher Olha é nada de voivo É nada de voivo E tu fazeste Vão em cavalo Só que nos xia E ela voltes Mas olha Tu agora Vás lá fora E tu vejo Que a salva terceira Já chegou Se xia a vela O antes daquilo Não entre a minha Primeiro os outros Para a gente despachar Deles para fora Ora Ora Sra. Doutora Quem é? A Iria Martins Tinha um apontamento Esta manhã Mas ela chamou Logo de manhã A dizer Há-me só Não posso ir ao ponte Também Para que Há uma ponte Tinha um anadinha Do oito Tava a fazer Vincenzo A fidel Em vinho No caneta Ela está a fazer Com muita Na igreja Ao mar E eu Tratamã Chamou-lá Por coadinho Tinha um apontamento Para as dez A Inês Vieira Ah, mas a Inês Não vai A Inês Não vai Essa semana É só Veste santo Veste santo Veste santo Veste santo Ela está lá Ela está lá Olha Fico para o lado Fico para o lado Fico para o lado A salva O que é? E já sentiu um rabudo Sem lhe atras Se calhar É a mulher da terceira Ah, filho Eu sei Se a senhora E vou vir sem lhe ela Anda, pois Anda lá Gorda aqui Ai, a minha vida Ai, senhora Doutora O que é? Ai, olha Que a senhora É burda Mas ela é manil Ai, isto que a gente É um afeto Ai, senhora Doutora A senhora Alme, desculpa Mas ela tem a testa Que parece a testa De uma égua Come on Come on Oh my God Ah, Jesus Ai, estou com um seletor grande, Jesus Ai, estou com um seletor grande, Jesus Ai, estou com um seletor grande Isso é maior que o nosso hospital grande Come on in, please Come on Welcome, guys Dr. Smith My name is Dr. Juselina Smith This is my assistant Tobias Sit down, please Sit down, sit down Sit down, sit down Sit down, ssssssssssssssssss Come on in Slow, slow Sit, sit, fatem Sit Ah, 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 sorry Sorry Ah Eu não estou a gostar nada disso O que é, fatem Como é Que eu vou explicar, senhora Doutora As minhas doenças, sorry Acabou No problem, no problem, no problem, because I'm tapped on. Hã? Tem que ser em inglês, Fatim. É? Ah, senhor, e quem é que vai falar em inglês? Não, não, não. É eu, e eu, Fatim? Tu? E sei falar em inglês. Ah, senhor, diz-te quando tu sabes falar em inglês, senhor. Ah, apodidantes, eu nunca te disse que tu não sabes, eu também não ia falar em inglês sem tudo os pés. Ah, senhor, por que é que tu aprendeste a falar em inglês, senhor? Ah, Fatim, eu não lembro-te quando eu ia vender fruta para a base. Sim. Então pronto, e vendei a fruta a quem era, quem é que tinha na base, senhor? Eram os amarquentes. Então pronto, e vendei a fruta aos amarquentes. Os amarquentes clicam o que falam. Inglês. Amarquente. E para fazer a fruta, e punha-me lá a reparar que sempre fui muito escraite, sabes que sempre fui muito escraite, ou coisa espartana. Eles punham-se lá a falar da fruta, e eu, do, olhei a reparar, e aprendi a falar inglês. O que vocês têm feito? Está pronto para o... Está pronto, está pronto. Está pronto, está pronto. Ah, senhor. Ah, senhor. Então, tu vais ficar, senhora doutora, as minhas doenças todas que eu tenho, senhor. Todas, Fatim? Ah, senhor. Ah, senhor. E vir-te a terceira, a maior especialista do mundo foi para o Croá, senhor. Ah, senhor. Ah, senhor. Ah, senhor, dico, dico. Dico, senhor. Tu vais ser à senhora doutora, sei, mas tem aquelas doenças que têm... aquelas dures que têm na cabeça. Sim. Que o asfeitos têm a sensação que o meu coração está na cabeça. É, mas há bacos na cabeça e depois bacos de coração, o meu coração faz pum, 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 pum na cabeça... Pum! 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 É para dizer que o coração bate na cabeça. É isto! Ah, Mrs. Otter! É isto! É o meu voto! É o meu voto! Meu voto! Meu voto! É a minha filha! Eu estou bem em... No concisão Bem, bem! O coração... Faz a sua filha Jogou o que está a tocar no concisão Pum! 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 Pum, 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 pum. Da rádio. Veja esse tronco. Um, pum, um. Um, pum, pum, pum. Acho que a dobra não percebeu. A dobra não percebeu. A dobra não percebeu. Que quando enfeites os olhos e não vejo nada. É uma escredosa. É uma angústia. É uma aflicela. E vejo tudo preto 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 preto. Mas o que vejo? É uma aflices. Está tudo preto. O que vejo é preto. O que vejo é preto. É preto. É verdade. Mr. Rock. Yes, Mr. Joe. My love and close. Ice. Ice. Ice, ice, ice. Non, non, si. Magnific. Não sei. Não sei. Black. Total black. Non sei. Nacking, nacking, nacking. É um problema, é um problema. Ah, isso é... Oh, oh, oh... Ah, ah, Jusói... Oh, Mr. Adessaim? Oh, oh... Ah, Jusói... Ah, ah, Jusói... Dois mais pagamentos... Diz, diz a Doutora, Jusói... Tens mais dores, mas tem... Tens, Jusói, então nós vamos quitar... Tens... Tens, tens mais... Diz a Sra. Doutor que convidimos outros e não mostramos nada. A Sra é uma cebolada... é uma cebolada aqui neste ouvido, Sra. É... é uma cebolada terrível, Sra. Terrível! E se não assarar há uma abelha, Fatim? As abelhas envolvidas? Pode ser, pode ser. E tu não assentes na outra orelha? Umas cofinhas assim a mexer, umas as costunhas? Sente. É a cabeça da abelha para sair para a outra mar. As abelhas não têm recuo. Se a abelha entrar para o caí, ela tem que sair para a caída. E se sentes uma impressãozinha, aí ela já a fazer força para sair para a outra mar. Ah, e é esta? Na cidade? Na cidade? Na cidade? Na? Não? Tá? Não, não, não. Explica à Sra. Doutor! Moro Peires! Está crevada de peires! Explica à Sra. Doutor! As minhas dúvidas! Explica à Sra. Doutor! As minhas dúvidas! Sim, não... Não. 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 E tem um pé de... em relação. Não se esqueça de nosso relacionamento. E esse... Não se esqueça de nosso relacionamento. E ir em outro relacionamento. Mas... Mas... É todas as vezes que tiras os ovos? É todas as vezes que tiras os ovos. É todas as vezes que tiras os ovos. Mas você diz que não tiras os ovos. Mas você diz que não tiras os ovos. Quantas vezes tiras os ovos? Então, quer para não tiras os ovos? Essa é uma super questão. Ah só, mas sempre o vinho dos ovos. Ela disse a uma conversa que eu não te vou dizer sequer. Tu vas-me meter os poes que vai ser uma doença. Mas já sois-te entre os ovos. E com os rujos. Que conheces pessoas com quem tu a sonhar. Tu andas a sonhar com outras pessoas? Não. Às vezes. Às vezes. Estou. O que é? E diga-lhe a senhora de altura, Aquelas duas que têm poitos. Oh! Morpeito! É, é, é. O poito. Ela é grande. 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 Poucavi-se. Ela é grande. E você está agriculture. Então vamos de goa... ...to o nec... ...a felicidade. Eu vejo isso como um problema grande. Sim, sim, sim. E os grandes mãos. Diz-lhe a Sra. Doutora, acho que eles querem na minha barriga. Isto! Ai, Padre, não! É para vermos aqui, isto! É aqui, é aqui, é aqui, é isto! Eu acho que eles têm a sensação que têm dentro de mim um focoado a espetar-me para trás para as trocas. Um focoado, Padre? Sim, um focoado. Um focoado daqueles testores. Testores! Hoje um focoado é de teiva, Padre. Acho que um focoado, mas um focoado, é um focoado que estrecam os estrofados. Ai, um focoado! Vê-se assim! Há tal de verão um focoado desse chacê, Padre! Explica-se, Doutora! Há tal de verão os... Não, não, não! Bem isso quebrou-me sua mãe. Afinal de vocês quebrou até mesmo quebrou no buss. Não. Uma помощidade de Dr 핑 absoluto Então você quer... Puxa... Puxa... A pança right... To watch... And have 4... 4... 4... 4 e... 10 problemas Do, very, very... Ah, sure Mas bem, muito bem. Ah, asso. Ela está a respeitar. Aí os amamos. Ah, asso. Explica a senhora do toube. Mó! Que quando estou em terra não me apetece de voltares. Às vezes, elefante, parfecei. Eu estou muito com importada em terra, mas não me apetece de voltares. Se é assim, ele também tem qualquer coisa das espondas para apagar isso. Às vezes, eu digo para ali, à espera, à espera e não me levante. Uma mozada para ali, que são metade de tempo. Que será isso? É bom, senhora? Explica-se, não. Mó, 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 mó Ah, 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 ainda bem? Não, não tem... Não tem... Ehm, Vontidações? To... 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 Every day E aí, e aí... A pente. Esse é um grande problema. Acho que eu tenho o mesmo problema com você. Eu sou. É terminado. Vocês estão terminados? A doutora percebeu? Eu entendo. Eu entendo. Diz-te a doutora, as torres que tem meio joelhos... Eu sou. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. A minha filha tem uma pente na pente. Aqui. No meio das pente. E a 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 pente. Até mais. Eu não entendo por que isso aconteceu. Eu não entendo. Me também. Eu não entendo. Eu não entendo por que isso aconteceu. Ah, ah. Ah, ah. Essa doutora tá, percebeu? Tá, tá. E vou à casa de baixo. Vai-se devagar até mesmo. E que eu to... Da... Baixo. Mas, lá susto. Diz a sacar a faca, diz a sacar a faca dessa doutora, que as unhas que depois estão a perceber dá dores e diz que é de um ciclo de alçaio de beijos. Estou de beijos para isso. Minha esposa, que adora as flutas. Tenho uma peça. Se fuma a faca para sair, pode-se ter pedo a cheia. Eu estive aqui a matar uma folha de goleça. Mandei a seleção. Será que falava o que falava de tuas? Será que se falava marquinhos ou marquinhos da base? Então, com isso, posso falar inglês? Eita, mana, sei, falar inglês, porque eu falo inglês com tu. Eu sou o autor em português, não em inglês. Então, e estive por aqui a cansar-me. A senhora fala português. Tu a cansaste para falar e eu me apercevei. Oh, senhora. Senhora do autor, como é que vai ser? Não tem nada para sair. Tem para sair agora que a tua mulher foi puxar para a cara de faca à saída, senhora. Tem para sair, tem para sair, o que é isso? A senhora do autor, a senhora desculpa, a minha mulher, que é que é por causa daquela doença que ela está? Qual é a doença que ela está? Aquelas, é todas? A senhora ouviu? Tem doenças de faca à saída. Não, dá-lá mosca de caderno ao cheiro, não é maravilhoso. Oh, senhora do autor, também ninguém me dá nada para pique. A senhora não aperta muito com ela, porque aquela doença, ela sai fora de si, descontrola, descontrola, ela fica mal criada, má besta de boazinhos meus, quando andava a cartar petróleo do Porto de Pipas para a Pátria da Fábrica. A senhora não aperta muito com ela, para ela pensar que a mulher é droira daquele cérebro da cabeça. Cérebro da cabeça. Ela é droira, uma coisa despertada. Às vezes, quando a gente quer partir um bucoango ou um abóbio, e pega um bucoango, e o bucoango, e o bucoango naquela cabeça, o bucoango parte-se todo e ela fica ali em pé e olha para mim que bom que já era droga. E se é dia, se é dia que ela esteve a pensar muito, que ela está com o cérebro quente, as buides já são enterrouadas. E o bucoango, o bucoango, o bucoango das uito. Ora, senhor José, eu vou dizer a verdade. Ainda bom que o senhor José me pôs a par destas boas de as suas peusas, porque eu a sei, e já estou a ver qual é o tipo de receita que eu vou, sei que é. não sei como é que ia ser, mas para a gente vamos aproveitar aquela que foi ao quarto de baixo, vamos aproveitar para encher o formulário, portanto já sei quem é a José, mas provavelmente tem mais algum nome, José, de quem é? O Manu, Manu Tom, o seu nome completo, completo é de princípio ao fim, a Tom, o senhor quiser, o Manu é José, Clarence, Panha, Laredo, Clarence, Panha, Laredo, a senhora espera, é bom explicar, e se cada nome quer dizer a sua coisa, é bom dizer, esse outro José, que na nossa canada, os pequenos chamavam-se todos os José, e a minha mãe, apenas sei de frente dos outros pequenos, é também ficar só, e a senhora fica aí, o José da Canada, José da Canada, José da Canada, José, Clarence, Panha, Laredo, Clarence, época, eu nasci com a Inquiasa, nasci com a Inquiasa e a minha mãe estava revelada para a nossa janela, que até tinha mesmo um ruído partilhante lá no Porto, e não via de um sol, entrava com uma colaridade para aquela janela a dentro, com uma coisa desperatada, minha mãe quando abriu os olhos, devia aquela colaridade toda e dizia, ai, o nosso, se leva a chamar José Clarence, e mesmo assim muito bronco, muito clareta, e dizia, Clarence, Panha, a que minha mãe andava a trabalhar, era na apanha da fruta, ela andava lá naqueles pomórdios, a apanhar laranjas, peras, maçãs, nestas, então é a mesma coisa dos mosquentes aqui a apanhar fruta? Na saia da minha mãe não é mosquente, é de São Paulo de Londres. Ok, vai, cá ela estava na apanha, então? Andava a apanhar, a apanhar fruta, lá lá. E o Loureiro, então na parte do seu pai, provavelmente o Loureiro, e está resolvendo-se agora? Não, é de parte do meu pai. Mas a gente vai chrapa todo o seu, que é da... a morreiro é de Jesus, e não é de... em rega-se, mas tá? Você vai me eno? Não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Não, não, não. A mãe que não é? Eu sei. Minha mãe também não conhecia. Essa pessoa... Essa pessoa... Ela... É uma patuação. Tendo a conversa, acho que a mãe vai ter que se sentir parecida. Mas como é na conversa? Não é jovem. Ela estava de costas, do meio do mundo. Então, acho que foi um dinheiro à banha, hein? Deleza! A sua mãe levava a ver que tinha a cabeça seguida e dava um abrigo. Era mais abelha do que ele. Prontos, acho que é sempre esta parte dramática da sua vida e as covengas que estavam sempre com a sua parte emocional. Fantástico. Então, esta parte fica para trás. Sua reflexão, se faz favor. Eu agora estou reformado. Então, antes de retaiar. Tá bom. Eu sei que estou reformado, mas quando trabalhava eu fiz muita coisa. Tive muitos trabalhos. Por exemplo, eu ordenhei vacas. Eu levantava-me, não de esquio, esquio mesmo. Perito, perito. Eu ordenhei as vacas. Ou se eu trabalhava na lavoura, ou na leitaria, não é? Eu ia mais sempre. Era pôr-me às vacas antes de todos que é. Então, se eu ia, vou ganhar. Isso era ladrão. Não, não. Aquilo é um partão. O que é? O que é? É um funcionário. É um funcionário. É um funcionário. Portanto, um funcionário, é um funcionário. É um funcionário. É um funcionário que é capaceteiro. E também trabalhei de barbeiro. Barbeiro? Eu gosto da profissão de barbeiro. Eu vou marcar aqui barbeiro. Tenho muitos homens. E às vezes ainda tinha muitos clientes. Eu ficava para ali a estetuar. Maneiras, coisas de barbearia. Estetuar. Eu até inventei coisas, inventei um pente só para carregas. Olha que eu estou penteadinho, hein? Eu inventei a calpente e vinha gente lá das outras ilhas só para vir fazer um penteado. Que sou eu a que tinha a calpente próprio para eles. Eu até descobri, descobri, para onde é que os piores, os piores, aquilo naquela época, havia piores. Era de um cheio de pão. E descobri para onde é que os piores iam passar férias. E eu descobri para onde é que os piores iam passar férias. Ah, Sr. Sérgio, até esta altura eu estou curioso. Os piores passaram férias. Tá bom? Às vezes era passos a esquerda. Às vezes passos a direita. Aí é que os piores iam passar férias. Ah, Sr. Sérgio, a senhora sabe o que é um pioro na cabeça de um caraca? É um pioro. Um pioro? Não, 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 não. Um sonho abrigo. Ah, Sr. Sérgio, a senhora já... E já não acasas nem desprecoço. Ah, ainda. Há coias. Sim, Sr. Ah, Sr. Sérgio. Tu estás branca, padre. A casa de banho, Sr. Sérgio. Espera aí. O que é que estás a dizer? A casa de banho aqui dentro do Inca, Sr. Sérgio. Está cheia de espíritos. Espíritos? Espíritos. Estou tão lento. Mas, Sr. Sérgio. E almeias do outro mundo, Sr. Sérgio. Do outro. De certezas, Sr. Sérgio. E mal pux o pé lá dentro da porta da casa de banho, Sérgio. Assim disse o Lúcio. Mais, Sr. Sérgio. E mais graves, Sr. Sérgio. Não tinha interruptor. Nem para acender, nem para apagar, Sr. Sérgio. Estou com um acidente. Eu estou e despeguei a despeguei, Sr. Sérgio. Estou todo arrebiado. E peguei a aula e peguei a uma, Sr. Sérgio. E peguei a despeguei. E queria uma pingadala para alasar a minha carne, Sr. Sérgio. E fui à torreira. E não tinha nada para a minha torreira, Sr. Sérgio. E disse, tornei-se comigo lá. Despeguei a uma, Sr. Sérgio. Ai, eu, Sr. Sérgio. Ai, eu, ai, eu, ai, Sr. Sérgio. E fiquei, e fiquei todo alagado, Sr. Sérgio. E queria uma toalha, uma neve, uma neve. Uma toalha, não tinhas, Sr. Sérgio. Tinha uma caixa cinzinha na parede, Sr. Sérgio. E botaria a cabeça debaixo. E mamei uma rajada de fita. Respeito, Sr. Sérgio. Ah, Sr. Sérgio. Eu agarrei-me à caixa, Sr. Sérgio. Ah, Sr., eu fui-te puxar aqui de vergonha, Sr. Sérgio. Ah, Sr., eu agarrei-me à caixa, Sr. Sérgio. Ah, Sr., o vento que destas aqui do vergonha, Sr. Sérgio. Vocês estão me achando que eu vou fazer. Você deve sair de fora. Agora não se sou. Você deve ir na boca. Eu não vou às coisas. Você está me achando. Nós estamos primeiro por essa coisa. a vantura está aí abraciada a vantura tu não me des naquela caça de banho não vou tu... tu não quiser ficar com a vantura para cá é naquela caça de banho já que está cheia de espírito tu não há outras coisas a vantura está ali com uma cara abraciada para se enfuar numa assasada Cabeu! Cabeu! Caraca! Ah, senhor! Tu eras só português que falavas! Eu me esqueço! Eu me falavas em inglês, agora falas em inglês! Agora falas porquê? O que é isso? Ela sabe falar português! E não é só falar, ela percebe-te a mão. Ah, senhora doutor, ah, senhora doutor, a senhora fala português, ah, senhora doutor, que alegria, senhora doutor, que... Mas sabe porquê está com essa cara dessa maneira? É que a senhora chama um cara, vai cá sair, e diz, o ar de massa à idade, porque a senhora vê que o ar de massa à idade. Ai, a senhora... A gente lá na ilha, quando vê um bebê muito lindinho, muito lindinho, a gente diz, ah, é lindo, lindo, um fular de massa a cevada. Ah, aqui na Arca que a gente não usa nada disso. A senhora não sabe de um fular de massa a cevada. Ah, senhora, eu sei aqui um fular de massa a cevada, mas eu ainda não quero dizer de um fular de massa a cevada. A senhora nunca a comem massa a cevada com lobas. Massa a cevada com lobas? Com o que a comoe? E papas de almoço com o que tu? Papas com canela, com o que tu? É bom! Aquele é que comoe, aquele é que tem más. E como-lhe uma vez, ele não quis más. E cara de vaca é uma coisa boa. E cara de vaca é uma cara de noite. É uma vaca, não há qualquer uma vaca. Uma vaca cheira de doença. Se fosse cara de burra, isto é que era pior. Olha a nossa vizinha. A nossa vizinha tem cara de burra. Há coro do lado lá da canada. Se a dia que ela está na sua banda incrustada à canela, se a gente passar para canada e não falar, nunca se passa de trás de um animal só falar. A gente passa para canada abaixo de sal a dar por isso. Ela ativa os dois pés na caçada, que as fábulas fica tudo percado. Não importa, não é? Ai, senhora vai assinar destas tubos da tua cozinha, nem me importas agora. Não, quero saber nada dos cabos. Eu sei uma coisa, que tu vais fazer exames também. Tu a vento ainda estás bom. Eu, não sei, vou olhar para ti. Tu a vento ainda estás bom. Tu estás bem escorado. Estás meio bronco. Estás bem escorado. Estás bem escorado. Estás bem escorado. Leva-os tomos e não se faz nada também... às vezes fazeste anil, ao menos a tal. Quem sou para Zanz estima é? Sim sim. Toma, lá. E se fizerem que aquelas análises... ...da a Orinha..., ...você se for preciso... "...se for de a Orinha senha, tom Давайте já..." E lá, ele é quem vai fazer às as braças... A forma que vou fazer? Ele é quem vai recolher com certeza... Zóia, na vaia já casa o pássaro. Mas se não fazes uma quarta-bama, não tem espírito desligo. Aquilo é mesmo daquela maneira, se não passou a saúde, aqui não há uma retrete das ilhas, não parte de mão. A veja, a veja, me riquez, Zóia, me riquei bom. Ah, o teu ombro já vai no seu chão, vai só para os carros, vai só para os jornalos para a internação. Me riquei bom, me riquei bom. Ah, se não fazes uma, vai só quarta-bama, estou para cá, vai fazer jornalos e eventos, e os pequenos amaneem. Ah, Sra. Doutor, eu estou farto de minhas gestões. Ah, Sra. Doutor, o que tem que nasce que até logo a Sra. Diz que imagina-se. Ah, Sra. Doutor, vamos deixar isto para a vida, porque é seguido o fardo das senhoras que tem o ombro, das teus e das dores e tudo. Ah, não, se eu não me completo, fato, mas eu já sei e quero-vos para chegar. É porque está-me a gente para atender da parte interna tanto tempo para isto. O meu nome é Fátio. Fátio, mas já sabe-lhe. Do Natal. Leire. Já entendi. Do Natal, porque a Sra. nasce no ex-dezembro de causa, não? Não, Sra. Nasci no ex-de-mai dos Boutos. Ah, Sra. Por que a Sra. nasce no ex-de-mai dos Boutos e é de Natal? É de Natal. Tinha as luzes de estudo, já se irei a apanhar. Estou a ver que a tua mãe é alguma coisa parecida com o do. E o lorê é da parte do Sr. Marinho? Mas o meu marido ainda conhece o do ar, quanto mais eu. Não sei quem é, Sra. Doutor. Não ordenaste nada daquela família? Nada, Sra. Ah, Sra. Doutor. Mas o meu judeu está a despachar, Sra. Ah, Sra. Fátima, já percebi, mas a Sra. Fátima espécie não é capaz de ter chuva. Boa-lhe. Diga-me a sua profissão, por favor, Sra. Fátima. A sua profissão primeiro, antes de tudo, haja a sua profissão. Ah, a minha profissão! E fiz-te tudo, e fiz-te tudo. E fiz-te tudo, Sra. Fiz-te tudo. Como é que a Sra. faz-te tudo? Tudo, Sra. Sra. não posso marcar que fiz-te tudo, que a Sra. está que se a profissão. Há muita preparetes. Servi mestres. Eu disse, pô, 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 vó. Pô, vó, 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 vó. Pô, vou pô, vó, vó. Acartei logo, sacas de semente. Sacas de batatas. E fiz-te tudo, e dei contos pra fora. Era o meu fó! A contos pra fora! Ohhhhhhhhhhh! Era, 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 era número 1. Então o que é que é que vai estar a rivalhar que é profissional? Ah, Sra. Fábio, eu vou votar ainda de Mosca, pronto. De Mosca tinha que eu gostaria de te falar. De Mosca! De Mosca? De Mosca que é alguma coisa alguma? Pronto, és de Mosca. Não, e de Mosca eu não sou. Então, o que é que tu hoje? És dona de casa. Dona de casa e de Mosca. Pronto, ora fico muito presente. Dona da casa, pronto. E agora, a Sra. Fábio, de fato, batem-se a ser mais alguma coisa que irá acrescentar para onde? Não, na casa, duas as tuas que a Sra. já lhe disse. Se vai arranjar alguma coisa aperfeita agora, antes de ensinar-se a minha alista, que eu me meto depois de ter ensinado os espelhos, eu não volto atrás. Ah, Sra. Doutor. Sra. Doutor. Sim, Sra. Fábio, uma dica. O Meio de Sra. Fábio, não é os problemas de Sra. Fábio, eu estou. Eu sinto uma falta de Meio de Sra. Fábio, a minha casa fica vazia. Meio de Sra. Fábio, quando está, só estrela. Leva o futebol da profissional, espera um pouquinho dela, só desgraça. Ah, Sra. Doutor, e o Meio de Sra. está a arranjar-se fora. O que é que tem a ver com luz, Sra. Fábio? A Sra. tem que arranjar a coisa para o Meio de Sra. E já pus três baldes a rola da sanita. E comprei uma sanita, que ela é desse tamar. Tem um buraco desse tamar. Desse tamar, Sra. Doutor, desse tamar. E, mesmo de sonho, um buraco desse tamar, acerta fora da sanita. Já pus três baldes. Já pus um jarro de refres, claro, um jarro de fazer refres. E já pus a tigela, que ele come as roupas de leite. E mesmo assim, ele mija por fora. A Sra. tem duas sessoras. A Sra. faz uma bótona no jantintel. Ou um tal a junto bótona no jantintel. E tu a que vais poderes convestir-te-á. Olha a Sra. faz uma bótona na sanita. E à noite, à noite, vá para cá. Tem um sismazinho. Vá para cá, ó. Alphantinho. 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 É que és o meu vestido. Ah, sei que és o meu vestido. Alphantinho. 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 E eu nasci! Deve uma noite inteira e vira para lá, vira para cá, vira a roupa daquela vaga que eu vença para baixo, já procura, 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 e sai! Mas é lá, senhor! Ah, senhor! E tu faz! E voltas-te lá para a cama, senhor! E os dois conseguem controlar, então provavelmente os dois aqui um! Gana! Tem um ninguém! Ah, senhor, pai, eu nasci! Ora, eu sei! Aqui isto está-lá a fazer mal! Isto está-lhe cheio, isto está-lhe cheio com a senhora! A senhora filha de um gintinho, dá-lhe cheio só, põe-me cheio só, e põe-me cheio só, e põe-me cheio só, e põe-me cheio só, e põe-me cheio só! Ah, senhor, a fata, a fata, a fata, para quem é que é mais do seu ó? Ah, senhor, a fata! E eu ia para a reforma de viúvois! Dava mais seco! Mas eu ia para ir para a reforma das viúvois, para ficar viúva, por incrível que pareça, o meu jeito tem que morrer! Então, o Serafato, o que é que acabou? Oxe! Mas para que a senhora não ia, Serafato? Eu ia para o seu irmão, eu ia para o seu irmão, eu ia para o seu irmão! Eu ia para o seu irmão! Eu ia para o seu irmão! Mas o Serafato me parece que estava bem tratado, aquele estivo, aquele carinho! E tudo na mão! E tudo na mão! E tudo na mão! E tudo na mão! Mas o Serafato me não vai assim para a terceira ideada, não vai? Ah, mas já sabes uma coisa! O Serafato me foi e pintava em meu cabelo de louco! E pintava as minhas uvas! E me tinha que bater todas as minhas benzes! O ia para a terceira ideada! O outro tinha que entrar na minha carta de mão de sol! Agora que o oi, o que é que eu estou fudendo de casa! Onde é que eu vou? Não sei, Serafato! O que eu sei é que a Serafato me tem que tomar a calma, eu vou sair de lado, pronto, uns calmãos, uma coisa igual que é para isto, porque eu não estou matando o meu navio! Eu estou para dar à vida, não estou para dar ninguém! Tenho uns que estio te faz cuidar, já vejo as minhas benzes, mas não fui eu! Tenho-se um, preciso de fazer isto! Não sou eu! Agora, Serafato me, então a Serafato me vou lá! Um calmão, um desenho e isto, pronto! Pode ser que te diga! O Serafato me dá-me enxer tanto! E mas já vai continuar a vir! Mas já vai continuar a vir! Já vai continuar a vir! Agora, Serafato me, então a gente talvez eu vou chamar-lhe Boias para que traga o Sr. José e a gente talvez examina os dois de uma vez para deste trabalho! E a Serafato? Ah, Boias! Já vem o Sr. José aqui? Ah! Me rio igual! Mas falta-lhe com a Serafato! Olhar as análises dele e dela! Me rio que sou! Me rio que sou! Ah! Me rio que sou! Me rio que sou! Mas a Serafato está ali! Está ali! Está ali! Está ali! Sim! Ali é que é uma cara de reforçar nossa Serafato! Ah! Serafato! Esta fotografia! Esta fotografia! E esta fita! Isto foi quando eu fui condecorada em Gastino, Presidente da República, do Camargo João Pires e Manoel Vieira! Foi a ser de estrangeiro! E eu a recebi esta verdade! E agora, eles estão a fazer na terceira, um busto para mim! É! É um busto! Era para ser uma chequeada com outra mão, mas começou muito grande! Eles dava muita pedra! É só um busto assim! É só aquilo de estama para cima! Igual àquilo que fazia de João Ángel agora em São Paulo de Moia, com a cabeça chequeada de cima a cantar! É eu! É dois! É um é Barbeirinha e o doutor Jorge Duarte Passaleiro! Os homens dão os imigrantes stress se formarmos doutores nestas nações! Mas não é Serafato! Não é Serafato! Deia-te ali! Sra. José! Sente-a-me-lhe! 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 O que é que a senhora está a fazer à minha parte aí? É? Essi. Sente-a-me-lhe-lhe! Fale-a-me-lhe! 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 Está a entrar um aparelho pra porta do Intel! Fale-a-me-lhe! Fale-a-la ou a roupa! Sou muito grosito. O que é? Acho que tem um agora por sempre que é que o senhor já não encontrou tal um pouquinho. Respira fundo e respira. Ela tinha razão. O coração está pum 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 pum. Na morte. Ó Sra. Fácil, mas deixe ver os olhos. Os olhos. A pessoa não me diz que fecha os olhos e ainda vê nada. Eu ainda na turma muito acostumado a trabalhar com esta ferramenta. Na casa da Cristina. Ó Sra. Abos olhos para ter uma saúde. Ó Sra. Abos olhos. É parecido que fosse cataradas, mas é que é rapato. Ó Sra. Abos olhos. Ó Sra. Abos olhos. Ó Sra. Abos olhos. Bota a língua para fora. É. Ó Sra. Abos olhos. 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 Nunca, nunca vim de muitas vezes. Eu tenho um aturo, não, Patrícia? Ah, sim, parece-se. Ah, senhora, sim, vos agradeço. E vou fazer uma cozinha de pessoal para quem está a ver se uma vaca tem-me sem vez. Ah, mas não sei. Ah, mas não sei. Ah! Será? Tem que usar-me chique, gente. Ah! Olha, senhora, faz-me. Algum vais ressentar mais uns que eu tenho e vou ver as análises que eu fiz. Mas, o meio-ví-a-caus que está mais ou menos concluído. Mas, a questão é uma coisa mais que nem é que a senhora faz. Quer dizer, está-se mais forte? Senta aqui. Como é rico, senhor? Vamos lá. Os papéis das análises, não é? Senta, senta, para daí. Sra. José, em relação às suas análises, sra. José, eu tenho aqui no receio 4. E vou passar também, pronto, para ter assinado a grande gravidade. Mas, eu vou receitar uma pomada para as Amoroutes. Para as Amoroutes. José, hã? Quando é que eu vi isto à Porto de Pinter? O senhor vale, de facto, também, umas pilhas para poçãs grosso. Professor, e então são malta? E então são malta? Pilhas de poçãs? Pilhas de poçãs? Pilhas de poçãs? Compromitos. Compromitos de poçãs? O senhor estava a fazer, então, para passar agora a alvoar duas vezes. Uma de manhã, uma à tarde, uma cozinha de insulina para os diabéticos. Mas eu não tenho diabéticos, senhor. Ó, o senhor Marral, que vos indica quando o diabo, o senhor não está mais para o diabete. Eu não sei. Eu não sei. Eu sempre fico sei, mas estou feliz. Com o nosso dinheiro, já está. Já está, já está. É o que estou a fazer aqui, assim. Tá, vá. A senhora leva a tom e ainda tem que cramar, porque a senhora quer, doutor. Pronto. A sua parte, temos entendido, e a senhora Fatima agora... Você que acha mais como que é a senhora Fatima? Ah, Jesus. O que é que é tanto, senhor? Eu, a senhora Fatima não disse que sentia aquela coisa de luz. A senhora Fatima já teve filhos? Ah, wisdom. Finas. i, filhos, filho. Finas. V, ah, ah, acho, vanta-te sequer para a senhora Doutora venha-te sequer. Vende-te para a senhora Doutora. Vire-te para ir até onde tem. Vire-te, vire-te. A senhora que vieja o meu sérgio par expresso? Filha-te de traseiro. Vire-te. Ó, para aquela parte de trás, parece um acidente de um quadro. E sequer matrícula se aprovoi. É que tem algum jeito que se quebra um dia difícil. Ah, Sra. Fátima, imagina-me então assim. É tudo isso aqui dando paudade e certamente a Sra. basicamente contou-te. O que é, Sra. Matrícula? Sra. Fátima, o Sr. José, vocês vão ser paz. A Sra. Fátima está agrada. A Sra. Fátima está agrada. A Sra. Fátima, o que a Sra. Matrícula diz? A Sra. está agrada? Eu, graças a Sra. Matrícula? E graças, Sra. Graças a Cã, Sra. Ó a Patinha. Eu lhe pergunto a Patinha. Quem é este peco? Graças a Cã, Patinha. Eshai na senso. Tu, nzus. Sais quem é? ons N Despergântulos? É que eu nascimento de Gãs gratos. Pode ser graças a Cã, Patinha. Se é lá de Gãs gratos e não estão na Cãs gratos. Calma... Calma, da R SOLIDA. A Sra. fãs que e um sangue está graças que a senha dela tava graças? A Sra é por isso que dessa pessoa é estar graças com a senhora. Essenminha se estou, nascimento ao Cãs gratos. Como é a Sra. e um sangue da cueca dos bichos? O senhor não tem que olhar que tal de busque e não vem de calheira a roubar-se. Ah, senhor joia, eu sei, senhor joia, nunca dei que morar. Quem é alguém vem de ver com o senhor? Ah, senhor joia, eu tenho que... Tal dá grave. Mas, a senhora, a senhora faz-me, por favor, tome calma. E diga-me quando é que... Isto já está ali, isto já estava até sério. Quando é que a senhora faz-me quando a pessoa sentia estas dores? Quando é que a pessoa sentia estas dores? Ah, essas dores, essas dores... Sim. Essas dores, deixa-me ligar bem, essas dores... Fez sábado, quinta-feira, outro dia. E? Fez sábado, quinta-feira, outro dia. Não foi, senhora? Foi de muito? Foi de peus! Deixaste-me ir à praça de Goat! Ah, foi o dia que eu fui à praça de Goat! E tinha descansou! E comi uma bevena! Foi... Ela chegou à praça de Goat! Foi logo direita lá ao canto das bevenas! E formou a bevena! E depois... Foi ter que agagaste-se com a Nálaga 3, que ela ia ver, não é? É isso! É uma coisa de verinha, hein? Claro, com a Nálaga 3, que anda lá a pessoa a falar lá com toda a gente, a gente mexequeca! Ela trouxe lá a falar com ela, mandou beijos de Goat! Para toda a Nálaga! Mandou beijos para os imigrantes da América, de Canadá, da Praça, de Corvo! Mandou para toda a gente! Ah, só tenho imigrantes de Corvo! Claro! Quem é que tem imigrant? É o país emigrantes lá, o senhor! Eu digo que... Eles dizem que eles eram imigrantes lá, só que os ninguém só queriam também... Não é... Não é imigrant... Não é e... Não foi sem... A senhora me pôs poucas... Um pouquinho de casinha! Não é! Agora se eu sei, eu não sei, porque sei, porque sei, porque sei, porque cheguei, isto é uma gravidez, e uma gravidez que já vem por um lugar, portanto, uma gravidez no quase, não é dada muita vez, mas não, isso, às vezes eu já devia ter tido isso, rapaz, por exemplo, há rapazes, crianças, não, que nascem com seis meses, sete meses, no quase, sou eu, ela está a nascer, é doze duas de Deus, está atrasado, isto que eu queria dizer, é que é que é que mais burros, exatamente, a gente vai ter que ter a balança na balança, para ver se descobre como é que a coisa está, e vamos ver o que é que vamos a fazer com o suio, ela vai à balança, é melhor, eu não sei aqui, Ah, mostra lá que é a balança de vossa colombo, Vá cá, Vira, vira de frente, Vira de frente, Vão para mais do Espírito, 100, Pensa, 300 libras, 450, 450, Ela vai a pôr coxinha, Pensa, 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 O que é que está na faca? Isto dá mais... Só na faca, deixa-me ficar na garanha, anda cá. Vem cá. Olha, 300 cunhos! 300 cunhos! 300 cunhos! 300 libras! Quintos, ainda sei mais ou menos o que é que dá. Quintos! Aí já a praça tem-se de quatro, dezoito, sete! Dizem-te que ia mudar mais de qualquer coisa! Mas vinte roubas! Vinte roubas! Que é uma coisa para vocês? A senhora grave para estar. O que se pode fazer é dar-lhe um injeção, provoca um quarto, provoca... Como a senhora disse agora que a senhora... E a senhora está na mão para casa, se tratasse mal a senhora, a senhora não me bateria, é a mesma coisa. Dizem-te que dá-lhe um injeção, provoca, a criança nasce. Mas para isso é preciso que os senhores queiram e se responsabilizem assim para que a provoque um quarto e a senhora vá para trás para os senhores resolvidos nesta parte. Isto é possível. E uma vontade? Olha, uma vontade! Caso a senhora vá para trás, e realmente a criança nasça com o seu filho ou a sua filha terá cidadania, a marquena, o povo mais perto, que eles poupenjam vossos. A senhora vá para trás! 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 E também tem aqui uma coisa à proposta, a senhora é depois de nascimento da criança, se faça o ADN e chega-se à conclusão se o senhor é realmente ou não o pai da criança. Mas isso é garantido! Não é preciso fazer nada dessa coisa porque eu não sou o pai! Isso é que não sou o pai! A senhora vá para trás! Depois assim, a senhora faz o que faz com o mundo! Por favor, então... O senhor José, que está a manacente, pronto! O pai de Ló, que também terá que assenhar, porque o senhor vem com ela, tem que ser disposto para passar na ingressão para lá, que o pai já acha que... Mas é mais as imestras, aqui nesta lei é daqui! Sério? É isso! É só o José Lourenço! Não precisa o pai e a nené! É só o Lourenço! Não o pai é nada! Não o pai é nada! É uma companhia! O Lourenço! Pronto! Pronto! Ok! Senhor e senhora, o professor só ia pedir que se saltasse as tantas, senhora faz com o Paulo para a Marquesa, a Marquesa, de Cunhas, por favor, vá buscar as dúvidas, as coisas para aí que vamos preparar lá! Já me bazaré! Pra saber como fazão mandato, sã fã 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 fã... Oh, ma... Vá embora! Vá embora! A reza firmeza! A reza firmeza! É mesmo Zampa, ele tá indo lá! A senhora quer uma,过 aí? ここ eu vou p%xar uma xantada! Ah, peraí, a rata está-ma a dar a vestana que pode ficar saco. Afasta-me, anda para que se me soba. Ah, senhor... Eu porquê ainda mais para aqui, dicas meu mão... Agora não, agora não, agora é preciso espécie. Eu preciso espécie, agora é só meu mão, senhor. Não, não, peraí, agora fica aí no distanço, faz falta. Afasta-me, as alturas não me nadeis. Mas eu estou aqui, afasta-me, eu estou aqui. E lá, deixa-me lá, acho que a reja não consiga, por muitos da reja. Há de coisas, esta é a tal controle. Há de coisas assim, esta tomando os números deste tamanho que não vais mexer. Não vais mexer, não é? Mas é para não enfatá-la. Há, acho que só é. E é, Fátima? Não dá a boca, Fátima. Há, acho que lembro-lhes de quando a gente fomos para o Jardim, que tem pipocas aos poucos. Sim, Fátima, sim, sim. E eram-se as galinhas em casa mortas de fogo. Lembra-se? Era as poucos a culpar a pesquisa e tudo em andares galinhas, Fátima. E aí, Fátima? Acho. E se tá bem, Fátima? Tá, acho. Tá tarde, o que é que sente? Ah, vocês estão deixando a trabalhar. O que é que estás a sentir aí, Fátima? Ela perguntou-te a estar a sentir nada e não põe aí. Carada. Asthis. O que é que ocorre? Açã ganhei tu? Açã ganhei tu e fingi mochicinhas! E aí, cantou-me! Ei, I don't love me! Ah, 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 tibui! Fala! Tá cá, tibui! Tá cá, tibui! Tá cá, tibui! Tá cá, tibui! Não deve ser ruim que eles vão amarrar com a tibui! É isso, tibui! É só um! Tá cá, tibui! 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 Tá, tibui! Tibui, já desde a Javisquinha, a Tibui! I... I também recebe... Ah, o senhor Zóia! Sim, senhor! Ah, vamos, gente! Agora não pente de Coneca! A Tibui, está cá o fone! Ele está... Ele está apontou, a Tibui! Olha só, loutor! No céu da família! Ah, senhor! Tu diz que tu for! É, amor! É, amor! Quem está aqui na minha mãe? Não tem que me empolga! Apoio! Aguenta um só! Vai cá, vai cá! Vai! Puxa! 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 Olha o bem! Olha o bem! Puxa! 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 É ninguém que me ataque de boás! Puxa! Tá bom, tá bom, senhor! Puxa, merry-me! Puxa! 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 Tira-se perro de aqui para fora! Parla! Crescinho! Ei! Estou para sa... Muitas costas! e depois eu acho que o jacão da peirinha oh facinha, eu estou exposto nesse tamanho essas eu tenho que acabar, não é, senhor senhor? ei, para, 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 para mas temos a ver, para a gente agora vai ao pessoal ao pessoal, ao pessoal vai ao pessoal vai ao pessoal, ao pessoal vai ao pessoal ao pessoal vai ao pessoal espera aí, ah, ah, cara de cebola e isso que agora é que é isso ao senhor da Salape, nesse rapaz está só mexendo se vamos sair, ao menos um, agora tu vai a gente esperar ah, agora espera, não basta sem moçar não é meu senhor João, o sanó ah, para a gente sair, espera aí e a gente se aflala ai cara de cebola, ah, jebola ah, morte, que ciao aperta a esperança, aproveita que eu vais a aguentar olha aqui, oh Quais fez? Quais fez? Vinha de novo ao canso ainda. Ah, isso é bom, que vou ver na cozinha que é esta manhã. Ah, doutor, doutor, o que é, doutor? Ah, com uns mil lenches. Com uns mil lenches, com um mil lenches. Ah, com uns mil lenches. Ah, com uns mil lenches. Ah, senhor doutor, não vai dar uma cozinha de anestesia. Tanto, meu, eu não vou pegar mais! Eu não sei, meu, eu não sei, meu, eu não sei! Eu vou tomar um santo. Tá ouvindo? Ah, isso é pesado. É uma aqui, mas isso vai acabar com o quinto. Agora a senhora vai olhar o doido, vai gastar o resto da força que te vê, e se não me dizes Agora a senhora vai sair, caldão vai sair com essa força agora, vai passar o resto da força A força da força, a força da força A força, forrta, forrta, andam, 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 andam não faz, não faz, não faz É o fácil Resta, resta! Eita, eita! O que é isso? Não é bom. Não é bom. Não é bom. Ah, não é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Agora é só que eu estou aqui um pouco de aqui. É bom. Não é bom. Apenas o outro! Apenas o outro! Vem, pega lá! Ah, a gente só de sabinha mentes tudo! Quem é que é que é que é o maior do que eu acho? É o que eu acho, é que está tão claro! Não vai ficar. Isso é bom! Caçaram! Essas não foi capaz de conseguir. Não, 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 não. Banda Pestagem já tem nenhum pai. Não, não precisam dizer para si! Pelo que ensuring que a gente quer dizer! Pois sim! Pelo que ensuring que o senhor não possiamo! Mas vocês não precisam dizer, estou para nada, por que esses rapazes não tem ninguém? Espera assim, é o que? Para resolver para quê? Para resolver para o que estimem mamar! Não, é só para uma malha paleta e eu sou feliz, se você está numa vaca. E como sempre faço, cavais, um abraço, para ti, como dá No mundo espalhado, somos uns punhados, da boa semente E eu digo às vezes, somos portugueses, com cara de gente Algo como ouvido, eu canto sentido o meu vendaval E como sempre faço, cavais, um abraço, para ti